Música Para Paulinho, vamos juntos meu irmão, bola imprecional Música Especialmente, mas todas elas fiz esse rite, só pra ver ela descendo, descendo, descendo Especialmente, fiz esse rite, só pra ver ela descendo, descendo Música Luba da Pugueira Música Chegou na minha cama com uma rádio malidona Quando a ideia é cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se viu uma vez E aconteceu que a lata que era do replay Não entendendo nada, a mão adora Música Um, dois, três, só! Passando, filho Passa a passo, calçado Andressa, primeira-dama Só no balanço da rede Comendador Música 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 Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar teu coração pra ele ou pra mim E fala na minha cara E vem Vem pra Bora, comendador, tamo junto No balanço da rede O Marisão, festa, tamo junto Amigo, tu viaja com medo, tu perde tempo Fazer amor é fácil Valeu, galera! No balanço da rede A galera do Alpendre Camarote Vip Se não, tamo junto Eita, nós Camarote do Pacheco Camarote do Pacheco Tamo junto Agora comendador E vem E não aceito Só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar teu coração pra ele ou pra mim E fala na minha cara Que não gosta do balanço É pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar E o quê? Comigo tu viaja com medo Pera e tempo Fazer amor é fácil No balanço da rede Baratuda, tamo junto Comigo tu viaja Fazer o sonho É ver o que ele tá aí Aumenta isso aí Pra eu ver Tchau Tchau